Olá Tolkien Talkers! Hoje vamos explorar a arte de John Howe. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. E vamos lá então começar pessoal, hoje vou fazer a resenha do livro Myth and Magic, The Heart of John Howe. Este livro é então de 2001 e foi lançado pela HarperCollins. O livro faz uma compilação no geral de grande parte das obras de John Howe e não apenas aquelas relacionadas com a obra de Tolkien. No entanto, o ano passado, em 2018, saiu o livro Middle Earth Traveler, Sketches from Bag End to Mordor, O Viajante da Terra Média, Esboços de Bag End, Fundo Saco, Bolsão até Mordor e aí sim é um livro inteiramente dedicado à arte de John Howe na obra de Tolkien. E antes de começarmos também quero aqui dizer que lá bem no início do canal, no ZT37, fazemos um compilado também de vários artistas que ilustram a obra de Tolkien. Este livro é então de capa dura e temos aqui a Dust Jacket que tem aqui uma bela ilustração do Smog e mais uma daqui. Aqui temos um pequeno resumo do livro e aqui temos uma pequena biografia do autor. Aqui, nesta informação sobre o livro, é-nos dito que ele nos leva numa viagem pelas obras de John Howe desde os primeiros dias na sua juventude enquanto estudante e até às suas pinturas mais recentes. Estou aqui a maioria dos seus trabalhos inspirados na obra de Tolkien, no Hobbit, no Senhor dos Anéis, no Silmarillion e na História da Terra Média e também alguns trabalhos que ele produziu, dos livros sobre dragões, mitos, lendas, livros de crianças que ele tanto escreveu como ilustrou e até outras ilustrações para capas de grandes livros da fantasia. John Howe faz-nos vários comentários ao longo do livro relacionado com certas imagens e também temos comentários de outras pessoas. Se é Dust Jacket, o livro é assim azul escuro e temos aqui as letras emprateado, Miss and Magic, The Art of John Howe e aqui o símbolo da HarperCollins. Temos aqui o índice e eu vou vos falar sobre cada um destes capítulos e no fim vamos folhear o livro para vos mostrar algumas imagens. O livro começa com um prefácio escrito por Peter Jackson. Ele diz que em 1995, com Frank Walsh, ele já tinha a ideia de criar um filme, de realizar um filme sobre o Senhor dos Anéis e a sua maior inspiração eram as artes de John Howe. Então, eles começaram numa busca intensiva por cada vez mais artes, cada vez mais imagens e ilustrações de John Howe, o catené era muito difícil de encontrar, pois sempre que iam a alguma livraria, a alguma loja e viam obras de Tolkien, grande parte delas vinha ilustrada por John Howe. Em 1997, quando Peter Jackson já tinha luz verde para começar a realizar o filme, ele entrou então em contacto com John Howe. E uma das mais conhecidas ilustrações de John Howe, a ilustração de Gandalf, que é a que nós até temos aqui na thumbnail do vídeo, Peter Jackson, quando viu John Howe ao vivo, pela primeira vez, disse que ele era o Gandalf dessa pintura. Ou seja, Peter Jackson diz que John Howe, ao estar a pintar Gandalf, está a fazer como se fosse um autorretrato, mas com mais uns 30, 40 anos. Ou seja, John Howe é Gandalf. Depois, mais tarde, John Howe começou a trabalhar com Alan Lee para as artes conceituais do filme, e aí eles realizaram milhares de esboços de personagens, de acontecimentos e também dos lugares da Terra-média. Uma coisa muito curiosa que Peter Jackson diz é aquela ilustração de bag-end, do fundo do saco, de bolsão, que até a imagem que está aqui junto ao índice, Peter Jackson diz que sempre adorou essa imagem e que ficava sempre curioso porque na imagem nós estamos a ver para fora, não é? Estamos dentro da toca a olhar para o exterior. E ele sempre teve curiosidade em saber o que estava por trás da imagem, o que estava por dentro da toca. E ele, com os filmes, finalmente conseguiu descobrir isso. No fim, Peter Jackson diz que este foi o livro que ele sempre quis, o livro que ele sempre procurou ao longo de muitos anos, e finalmente o livro está aqui e ele não acredita que participou nele. Passando para o primeiro capítulo, Formations, John Howe fala um pouco da sua juventude, da sua infância, e ele não se lembra de nunca não pintar. Ou seja, ele não se lembra de nenhum período da vida dele em que ele não pintou. John Howe diz que quando começou a ler O Senhor dos Anéis, uma das suas maiores inspirações eram as artes dos irmãos Hildebrandt. Nós também já temos aqui um vídeo no canal a falar do livro, a fazer a resenha do livro Tolkien, pelos lendários irmãos Hildebrandt, que também são um dos mais famosos ilustradores da obra de Tolkien. E John Howe também se inspirou neles, ou seja, ele tentava recriar as artes dos irmãos. Os seus primeiros trabalhos foram cartoons, publicidades e também artes para revistas. E também diz que uma das coisas que ele sempre mais gostou de pintar foram ossos e caveiras. Passando para o capítulo número 2, The Painting of Middle-Earth, temos muitas imagens, imagens estas que foram muitas vezes usadas para capas do cinema alien, contos inacabados e a história da Terra-média. Passando para o capítulo 3, Myth and Magic, começamos com um livro que o John Howe tanto escreveu como ilustrou, que fala sobre uma catedral, um menino numa catedral, que é inspirada na catedral de Estrasburgo, onde ele estudou, onde ele esteve na faculdade, e também imagens de outros livros de crianças que ele ilustrou, e também temos aqui diversas ilustrações de armaduras. Neste capítulo está também presente um texto, A Diversity of Dragons, Uma Diversidade de Dragões, escrito por Anne McCaffrey, que fala sobre a arte de John Howe ilustrar e desenhar dragões. Passando para o capítulo 4, Bag End to Witherland, e temos aqui muitas artes do Hobbit, e calma que eu já vos vou mostrar tudo, e fala também sobre um livro que nós também já temos aqui resenha no canal, que é o livro do Hobbit em 3D, no TT, 298. Capítulo 5, no capítulo 5 temos testemunhos de vários autores, e é aqui que estão presentes muitas capas que John Howe fez para diversos livros de fantasia e de ficção científica. Temos aqui o testemunho, por exemplo, de Robin Hobb, a autora da saga do assassino, e o testemunho de Robert Oldstock, que escreveu a metade de Wood and the Gate of Ivory. Capítulo 6, From Bag End to Murder, e aqui temos as ilustrações do Senhor dos Anéis. Neste capítulo temos também presente um texto escrito por Brian Sibley, que vocês também devem conhecer, pois Brian Sibley é o autor dos guias e dos livros do making of, tanto do Senhor dos Anéis como do Hobbit, e também de muitos outros filmes conhecidos. E aqui ele diz uma coisa muito curiosa, que para ele as melhores ilustrações de John Howe são aquelas onde temos a presença da luta do bem contra o mal, como por exemplo a ilustração da Eowyn a lutar com o Rei Bruxo. E também temos aqui um textinho escrito pelo nosso querido Ian McKellen, que é o nosso Gandalf. E no capítulo 7, Getting It Right, temos várias fotografias complementadas por texto, onde John Howe escreve como tornar realistas vestimentas e armaduras. E por fim temos o pós-fácil, que é escrito nada mais nada menos pelo colega de John Howe, Alan Lee, e vou vos dar aqui uma partezinha do pós-fácil, enquanto pulhei o livro e vos mostro alguma das suas imagens. As nossas tarefas sabem como que, naturalmente divididas, com o John a focar-se nos aspectos mais negros da Terra-média, as criaturas aladas, o Balrog, Paradur, Minas Morgul, o Portão Negro, enquanto eu me ficava com o lado mais seguro do Anduin. No entanto, houve exceções, e as artes conceituais do John, para a balsa de Buke-Burgo, para a estalagem do Dragão Verde, e o maravilhosamente detalhado cenário de bolsão, deixariam satisfeito até o mais exigente dos óbitos. As suas artes, captam sempre os momentos mais intensos. O detalhe das suas imagens, é sempre impressionante, e eleva sempre o nosso olhar para outro patamar. O seu amor e respeito pelo mundo de Tolkien, é evidente, através do poder da imaginação, das suas ilustrações, e da seriedade que ele coloca em todos os aspectos do seu trabalho. A sua imagem de Paradur, erguendo-se através das nuvens, de remoinhos de vapor, vai ser sempre uma imagem que permanecerá em muitas mentes, assim como o seu Gandalf, caminhando apressado pelo condado. Essa imagem e algumas fotografias, fazem-me recordar, um dos momentos mais agradáveis, da nossa experiência na Nova Zelândia, quando explorávamos as suas colinas, florestas e montanhas, procurando possíveis localizações. Eu tentava sempre acompanhar o Peter Jackson, mas o John parecia estar em todo o lado ao mesmo tempo. Uma fina silhueta em cima de um penhasco à esquerda, e em seguida uma silhueta determinada, a dirigir-se para uma colina à direita, e rebanhos de ovelhas dispersando-se à sua frente, como orques perante a Andoril. Ele assimilou a sua experiência com prazer e entusiasmo, com os quais eu fico maravilhado. E aí E aí E é isso pessoal, espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso, se ainda não o fizeram, deixem like, comentem aí abaixo o que acharam, e subscrevam aqui o canal. Sigam-nos também, pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, sigam também o nosso blog, e junte-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. Sigam também, as páginas parceiras do canal, os links vão estar todos aqui em baixo, na caixa de descrição. E têm mais duas maneiras de poder ajudar no canal. Pessoal aí no Brasil, se quiserem comprar livros, através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem tornar padrinhos, ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária, e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamo-nos por aqui, espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemo-nos no próximo, e um grande beijinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri